Lidar com pessoas desagradáveis no dia a dia pode ser desafiador e complicado, tanto na vida pessoal e social quanto na profissional. Mas a psicologia oferece diversas ferramentas e perspectivas para entender e enfrentar essas situações da melhor maneira possível. E nesse vídeo trago informações muito importantes de como você pode lidar com as várias situações, te dando exemplos do cotidiano para você ter uma noção melhor de cada momento de tensão e de alguma forma tirar o melhor desse momento. E para isso eu vou te dar aquela ajudinha e falar sobre algumas ferramentas que você pode estar utilizando ao seu favor. Então assiste esse vídeo até o final e me diga depois se te ajudou de alguma maneira. Eu me chamo Felipe Medeiros e sou psicólogo e vou começar falando sobre como compreender o comportamento desagradável. Mas antes, se não for inscrito no canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações para receber mais vídeos informativos como esse. E deixa aquele like se gostar do vídeo, ok? Então, vambora para o conteúdo? Na psicologia, o comportamento desagradável muitas vezes é visto como uma expressão de emoções não resolvidas ou de inseguranças. E a teoria do comportamento humano sugere que as pessoas podem agir de maneira hostil ou negativa como uma forma de defesa onde uma pessoa que critica constantemente os outros, por exemplo, pode estar projetando suas próprias inseguranças e medos. Freud, o fundador da psicanálise, por sua vez, enfatiza a importância do inconsciente e, segundo ele, muitos comportamentos indesejáveis podem ser resultado de conflitos internos não resolvidos. Por exemplo, uma pessoa que demonstra agressividade pode estar lidando com sentimentos de inadequação ou frustração que não são plenamente claros para ela, ou seja, não são conscientes ou, às vezes, intencionais para ela em determinados momentos. Agora, vou te dar alguns exemplos do cotidiano. No seu trabalho, imagine um colega que faz comentários sarcásticos e frequentemente critica suas ideias em reuniões. Esse comportamento pode ser uma forma dele ou dela de se sentir superior, mascarando a verdade sobre si mesmo, de não saber lidar com suas próprias inseguranças profissionais. E uma abordagem eficaz nessa situação que você pode usar é solicitar um feedback de maneira construtiva. Por exemplo, você pode fazer a seguinte pergunta para essa pessoa. Você poderia me dar exemplos específicos do que você acha que poderia ser melhor? Essa pergunta vai mostrar que você está aberto a críticas, como fazer você também direcionar a conversa para outro lugar e fazer desse momento algo mais produtivo para você. Agora, na vida pessoal, se você tem um amigo ou uma amiga que constantemente interrompe ou menospreza suas conquistas, esse amigo ou amiga pode estar projetando suas próprias frustrações. Essa pessoa pode não estar ciente do impacto que suas palavras têm sobre os outros. Numa outra situação, por exemplo, ela sempre se coloca como o centro das atenções, desconsiderando suas histórias ou experiências. Esse comportamento pode ser um sinal de insegurança velada da parte dela. E uma maneira de lidar com isso é usar a comunicação assertiva. Você pode dizer, eu gosto de ouvir suas histórias, mas também gostaria que você ouvisse as minhas. E isso pode incentivar uma interação mais equilibrada nessa relação. Aqui vão algumas ferramentas para você lidar com pessoas desagradáveis. A primeira delas é o autoconhecimento. É, eu sei que você já ouviu essa palavrinha em algum lugar. Ela é a primeira etapa para lidar com pessoas desagradáveis. Pois o autoconhecimento vai fazer você entender suas próprias emoções e também reações e ajudá-lo a não reagir impulsivamente. E a prática da atenção da mente plena em conjunto com o autoconhecimento pode ser uma ferramenta eficaz para você. A segunda ferramenta que vou te passar é a empatia. Ou seja, tentar entender o que está por trás do comportamento da outra pessoa. Pode te ajudar muito. Então, das vezes que você estiver numa situação desconfortável com alguém, pergunte a si mesmo o que esta pessoa pode estar sentindo naquele momento. Isso pode mudar a sua perspectiva e reduzir a sua irritação e não perder sua paz. A terceira ferramenta é a comunicação assertiva. Aprender a se comunicar de forma clara e assertiva é fundamental. E em vez de reagir com raiva, expresse, fale como o comportamento da outra pessoa afeta você. Por exemplo, em vez de dizer você é insuportável, você pode dizer Sinto que suas críticas mais desmotivam do que motivam alguém. Ou também, você não acha que está exagerando um pouco pensando ou falando dessa forma? Bom, essas frases que eu acabei de dizer podem quebrar a pessoa e fazê-la repensar do que falar para você. Ou até mesmo mudar de ideia ou desistir mesmo de continuar um diálogo ofensivo ou até mesmo medíocre. A quarta e última ferramenta que vou te passar hoje é estabelecer limites. Isso mesmo, estabeleça limites para você e para a pessoa. Se alguém continua a ser desagradável, é importante saber quando se afastar, tomar alguma decisão ou limitar a interação, a relação. E isso pode ser feito de forma respeitosa, mas firme. Um belo exemplo seria um vizinho que é constantemente barulhento ou desrespeitoso. É importante você estabelecer limites. Você pode abordá-lo de maneira amigável dizendo Eu entendo que você gosta de se divertir, mas o barulho está me incomodando. Então, podemos encontrar uma solução? Essa abordagem respeitosa pode abrir um espaço para uma conversa construtiva. Então, é sobre isso. Lidar com pessoas desagradáveis é um desafio que pode ser enfrentado com as ferramentas certas e uma compreensão mais profunda do comportamento humano. E acaba por se tornar uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e com ciência por isso. A psicologia oferece uma base sólida para entender as dinâmicas envolvidas e desenvolver estratégias eficazes para melhorar as interações. A prática contínua dessas habilidades pode levar as relações a relações mais saudáveis e satisfatórias. Ou seja, você pode transformar interações desafiadoras em oportunidades de crescimento pessoal e melhoria nessas relações. Muitas pessoas ficam se perguntando por que fulano faz isso, por que ciclano age assim. Então, falando um pouco sobre algumas pessoas serem assim, desagradáveis, difíceis, como as outras, a psicologia oferece várias explicações para isso. Aí, algumas das razões mais comuns, temos a insegurança pessoal, muitas vezes. Pessoas que se sentem inadequadas ou ameaçadas podem adotar comportamentos hostis como uma forma de defesa, tentando se manter no controle das relações sempre. Temos as experiências passadas, ou seja, os traumas, onde o histórico de vida de uma pessoa pode influenciar no seu comportamento atual. E alguém que teve experiências traumáticas ou negativas pode desenvolver mecanismos de defesa que se manifestam como sempre ficar na defensiva ou manifestar desdém em relação aos outros. Temos também a projeção, que sugere que as pessoas podem projetar suas próprias confusões da mente, coisas, seus sentimentos não resolvidos nos outros. Por exemplo, alguém que está lidando com suas próprias falhas pode criticar os outros como uma forma de desviar a atenção de suas próprias questões. Outra razão para alguém ser desagradável com outra pessoa é a falta de habilidades sociais, pois algumas pessoas podem não ter desenvolvido habilidades sociais adequadas para interagir de maneira positiva. E isso pode levar a mal entendidos, comportamentos que são percebidos como desagradáveis. Temos muitos outros motivos para isso, como o estresse do dia a dia, as diferenças culturais e tipos de personalidade, a necessidade de validação. Eu poderia falar inúmeras coisas aqui. Mas as razões pelas quais as pessoas se tornam desagradáveis são complexas e multifacetadas. E compreender esses fatores, como eu disse antes, pode ajudar a desenvolver empatia e a lidar melhor com comportamentos desafiadores. Além de que, pode abrir espaço para intervenções mais construtivas e para a promoção de interações mais saudáveis no dia a dia. Por esse motivo, vou deixar alguns livros como indicação para você que quiser aprimorar suas habilidades pessoais, sociais e de trabalho, fazendo você encontrar uma plenitude mental em relação a muitas situações da vida. E a não se desgastar à toa, para conseguir uma boa saúde mental. Então o primeiro livro é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Esse livro oferece insights sobre a importância da presença das pessoas nos ambientes e também do autoconhecimento. Outro livro muito bom é A Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, que nos traz uma abordagem sobre como se comunicar de forma eficaz e empática. Temos o livro A Arte de Lidar com Pessoas Difíceis. Esse livro oferece estratégias práticas para lidar com diferentes tipos de personalidades. O livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que ficou bem famoso nos últimos anos, ele explora a importância do desenvolvimento da inteligência emocional nas relações interpessoais. E por último, indico o livro Psicologia das Relações Interpessoais, de Zygmunt Bauman, um filósofo do mundo moderno, que fala nesse livro, faz uma análise sobre como as relações humanas são moldadas pela sociedade contemporânea. E aí eu vou deixar essa listagem de livros que eu acabei de falar aqui na descrição desse vídeo, com os links para compra, um site que eu considero confiável. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí, deixe a sua opinião nos comentários, se você conhece uma pessoa ou pessoas assim desagradáveis, difíceis, e como você está lidando com ela. Até a próxima, então. Fui!